E na manhã desta terça-feira, um homem de 58 anos de idade morreu ao cair do telhado de sua residência no Jardim Del Rey. Este homem tentava consertar a antena, quando por razões desconhecidas, sofreu uma queda. Os filhos que estavam no interior da residência ouviram o barulho e ao sair para verificar, encontraram o pai desmaiado. Eles chamaram os vizinhos, que acionaram o SAMU, que tentou socorrer este homem, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A família, que não é aqui de Araraquara, foi acionada, uma vez que o homem morava com os dois filhos e a casa era alugada. Em São Queros, na rodovia Washington Luiz, na tarde de ontem, um homem de 50 anos de idade teve um mau súbito. Ele parou em um posto de combustíveis próximo a São Queros, na rodovia Washington Luiz, teve uma parada cardiorrespiratória, foi atendido por uma ambulância da concessionária que administra a rodovia, mas não resistiu e acabou morrendo. João Abdala, de 50 anos de idade, era procurador judicial e morava em Uberaba, Minas Gerais. Ele estava retornando para seu estado quando sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele foi socorrido ao hospital universitário, onde não resistiu e morreu. Ele estava junto da sua companheira, que ficou em estado de choque. O corpo foi encaminhado para Uberaba. O corpo foi encaminhado para o hospital universitário, que foi encaminhado para o hospital universitário.